Olá Loelo, tudo bem? Sou eu de novo hein Loelo, você tá bom? Aqui é o Vô Corvo, é lá da Twitch, Lozeiro lá da Twitch 66, 66 anos, sou velho, mas não sou tonto. Loelo, vim aqui dar uma dica especial pra você. Você já ouviu falar do chat GPT, essa incrível ferramenta, nova ferramenta que vai auxiliar você em tudo que você precisar de respostas aí pra nossa vida cotidiana, informações em geral. Uma grande ferramenta que tá sendo usada. Eu sou gamer, eu sou gamer Loelo, fundado, afundado no ferro, Lozeiro e preciso de ajuda. O que eu vou falar? Com o chat GPT, oh, dá pra ajudar, é o véio, tá 010. O chat GPT é fácil de usar. Vou ensinar você Loelo, porque você é novinho ainda, mas o véio tá mais adiantado que você nas pesquisas. Chat GPT, você digita lá na procura do Google, vai cair essa primeira, essa primeira opção, introduz-se o chat GPT, OpenAI. Isso daqui, você vai clicar aqui e você vai vir pra essa página. Você pode colocar em português. Coloque em português, apresente, treinamos o modelo de chat GPT, que interage de forma convencional, o formato de diálogo permite que o chat responda as perguntas de acompanhamento, admite seus erros, acontecem premissas, incorretas e regente solicitações adequadas. O que que é isso? Você pergunta, ele responde, Loel. Perguntou, ele vai responder, né? Então, você tem, você vai criar sua conta, lógico, né? Você vai vir aqui, como eu já tenho a conta, eu vou clicar aqui, ele vai direto, faz com o serviço. Você, ele vai pedir pra você criar sua conta, você pode criar pela opção da, criar com o Google, com o e-mail, você que sabe, e você vai dar o seu celular e ele vai mandar um código, vai mandar um código no seu celular pra você acessar. Ele tem diversas opções e depois você pode estudar as outras. O que interessa? Ele responde pra nós, velho. O Loel, ele responde pra nós. Eu sou trânsito, você sabe, eu sou trânsito. Meu grande problema, meu grande problema é o Jack, né? O Jack vive me cacetando direto. Então, eu venho aqui e pergunto pra ele, como que eu faço? Olha como é simples, velho. Como que faço para lutar de trânsito contra um Jacks? Eu faço essa pergunta pra ele. Vamos ver o que ele vai me falar. A luta entre trânsito e Jacks pode ser um desafio, já que ambos têm habilidades únicas que podem afetar o outro. No entanto, existem algumas estratégias que você pode utilizar como trânsito para tentar vencer o Jack. Utilize seu Q, a mordida gélica, nosso Qzinho, para diminuir o ataque do Jacks e roubar parte da sua velocidade de ataque, reduzindo, assim, a sua eficácia em combate. Use seu W, domínio gelo, para criar pilar de gelo que diminui a velocidade de movimento de ataque do Jacks, que lhe dará mais tempo para reagir e evitar seus ataques, né? Use o pilar, use o pilar para dar uma gelada no bicho. Use o seu E, armadilha polar, para prender o Jacks em um lugar e forçá-lo a enfrentá-lo em uma luta corpo a corpo, né? Corpo a corpo. Você, isso pode especialmente ser especialmente eficaz se você usar o pilar de gelo para diminuir a velocidade de mão do Jacks antes de usar sua armadilha. Use seu Ultimate. Use a Uta, né? O SEU tá nele. Enviar para roubar a parte significativa de sua resistência mágica e aumentar a sua própria, a sua própria. Isso tornará seus ataques mais eficazes contra ele e reduzirá a eficácia de suas habilidades. O Jack é o meu problema, ele vem me batendo, ué. Sempre que eu encontro o Jack, ele me caceta, é duas bico, tapa na orelha, arranca meu chapéu, joga no chão, e daí abre minha geladeira e toma minha rainha, que eu não tomo mais, ele toma. Tente desviar dos ataques do Jacks com a habilidade do W, que lhe confere um bônus de velocidade de movimento. Assim você pode se movimentar mais rapidamente e evitar ser acertado pelos golpes, né? Tente manter o Jacks dentro do alcance do seu pilar de gelo para evitar que ele se aproxime demais e use suas habilidades de combate. Quer dizer, você joga o pilar nele e fica rodeando ele para dar porrada. Não deixa ele pular de você. Considere a compra de itens que podem ajudá-lo a combater Jacks, como itens que concedem redução de tempo de recarga, armadura ou resistência mágica, dependendo do tipo de dano que o Jacks está causando, a D ou a P, né? Lembre-se que o League of Legends, as lutas podem ser imprevisíveis. Nem sempre é possível prever ações do adversário. Portanto, a chave para vencer um opendente habilidoso como o Jacks é praticar sua mecânica, conhecer a habilidade dos campeão e manter a calma na compostura durante a luta, né? Não tinha o tapo, mas a gente não aguenta, né, Loela? Esse... Como buildar... Quero mais informação. Como buildar... Buildar... Não assim que a gente fala, né? Qual a build, né? Senão... Ele pode até entender, mas eu vou colocar... Ele entende muita coisa. Ele entende a linguagem de quinta e quinta certa. Qual a melhor build para... Enfrentar... 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 O... Jacks. A escolha da build ideal para a trend em uma luta contra Jacks pode depender do estilo de jogo, da composição da equipe e do estágio do jogo em que você se encontra. No entanto, aqui há uma sugestão de build para lidar com Jacks. Comece com o escudo de Doran para obter um pouco de vida extra e regeneração de vida. Em seguida, compre bota de mercúrio para ajudar a mitigar o efeito das habilidades de controle de Jacks, que pode incluir atortamento e enraizamento, né? Em seguida, adquira o sabre de desafio, né? Que concede uma redução de dano e aumenta o seu dano contra campeões inimigos. Além disso, esse item concede um efeito de sangramento que pode ser útil contra Jacks, que se cura com as suas habilidades, né? Compre manopla das gracinatas para ganhar um bônus de velocidade de ataque, reduzir o tempo de recarga e ter uma fonte adicional de dano mágico. Em seguida, adquira o corte feitiço, né? É o corte a cura que concede uma redução adicional de tempo de recarga e pode ser usado para interromper a habilidade de Jacks. Depois, adquira uma armadura do gladiaturo imortal para enfrentar a defesa contra ataques físicos. Cobre a força da trindade, né? Que concede uma combinação de dano e velocidade e ataque de movimento. Por fim, adquira o elmo adaptativo, que concede resistência mágica e aumenta sua capacidade de regeneração de vida. Essa é uma apenas sugestão de build. Pode haver variações dentro das circunstâncias do jogo. Importante é lembrar que a escolha da build pode depender de muitos fatores, incluindo habilidade de jogador, né? Vamos ver se ele responde aquela pergunta. Como que eu saio do ferro no LOL? Para subir de elo no League of Legends, sair do ferro, é importante focar em melhorar sua jogabilidade em vários aspectos. Aqui estão algumas dicas que podem ajudar. Pratique e domine alguns campeões. Em vez de jogar com muitos campeões diferentes, escolha alguns com os quais você se sinta confortável e pratique jogar com eles regularmente. Aprenda a entender seus pontos fortes e fracos. Viu, LOL? Ficar picando zoe não vai resolver seu problema, viu? E seja proativo no mapa. Tente ter uma visão no mapa e seja consciente das oportunidades de jogador, como o Gank e os objetivos no mapa. Tente liderar sua equipe e comunique-se com eles usando chat ou ping, né? Tem que iluminar sua rota. Não pode ficar lá jogando que nem o Zé Mané, avançando cegamente, que vai tomar Gank e depois vai reclamar do Jungle, né? Aprenda a farmar bem. O farm ou o ato de matar Minos para coletar ouro é essencial para ganhar vantagens em jogo. Tente treinar seu Let's Hit e aprenda a administrar a onda de Minos. Isso que ele tá falando pra você, né? Pra você frisar a linha, né? Frisar a linha. Aprende a frisar a linha. Não morra desnecessariamente, LOL. Você vive se matando. Mesmo quando você tá forte, você se mata que nem um doido, LOL. Olha aí, ó. É uma inteligência virtual que tá falando pra você. Não morra desnecessariamente. Morrer pode ser muito prejudicial pra sua equipe. E pode permitir que seus oponentes obtenham uma vantagem. Tente jogar de forma segura, evitando situações de riscos desnecessárias. Trabalhe em sua mecânica. Dedique um tempo para treinar sua mecânica de jogo, incluindo habilidades Let's Hit, posicionamento de equipe e habilidades de habilidade. Pratique em partidas normais ou no treinamento de mecânica, né? Né, LOL. Normal, esse treinamento de mecânica. Não, no ranqueado, seu cabeça oca. No ranqueado, não. Você vem roubar meus PDL. Você é louco? Você é louco, cururu? Até a inteligência virtual. Ó, inteligência virtual. Ela tá dizendo. Não vá na ranqueada com o campeão que você não sabe jogar, LOL. Aprenda suas falhas. Se você quer ser Charles, você quer ser Charles um dia, aprenda suas falhas. Aprenda com suas falhas. Mesmo jogadores mais experientes cometem erro. Em vez de se desanimar, tente aprender com esses erros e descobrir o que você poderia ter feito de diferente para obter o resultado melhor. Assista jogadores profissionais de nível mais alto. Assista as partidas de jogadores profissionais de nível mais alto e tente aprender com seus estilos de jogo. Observe como ele joga e tome decisões. E tente aplicar essas habilidades em seu jogo. Lembre-se que a subida de ELO requer tempo, prática e paciência. Tente manter uma mentalidade positiva e se concentrar em melhorar seu jogo a cada partida, LOL. LOL. Ele tá falando pra você ver como jogar os caras, né? Mas, você não vai picar exatamente o que os caras estão picando no CBLOL. Lembre-se da mecânica, né? A mecânica que você não tem e ele tem. Não adianta você copiar a runa, copiar o campeão, copiar a build de um Charles. Se você é ferro, não vai dar certo porque o Charles tem uma mecânica absurdamente melhor que a sua. Você deve estar 10%. No ferro, você tá 10% de habilidade que você tem comparado com o Charles. Então, por favor, LOL. Veja como eles jogam. Mas não vai picar o que eles picam. Porque eles sabem o que tá fazendo. Você não, né? Pica a raiz. LOL, pica a raiz. Pica a raiz do top, né? Vamos perguntar pra ele qual os melhores champs para o top no... LOL. Qual os melhores champs para o top no LOL? Existem alguns campeões de top que podem ser de táticas mais fáceis de jogar e mais eficazes em jogos de baixo elo. Aqui estão algumas sugestões. Gari. Um campeão fácil de aprender e jogar com uma forte capacidade de sobrevivência e dano. Gari pode causar grandes quantidades de dano e é difícil de matar. Tornando-se assim uma escolha sólida para os jogadores iniciando. Darius. Outro campeão. Fácil de aprender. Darius pode causar uma quantidade surpreendente de dano e ter uma grande capacidade de sobrevivência graças ao seu gancho de habilidade de cura. Ele também tem um potencial de dominação, permitindo que você seja uma força de reconhecimento no topo do mapa. Sete. Tem uma habilidade de regeneração de vida impressionante, o que torna difícil de derrubar. Ele também tem uma grande quantidade de dano e pode facilmente entrar em confronto com seus oponentes. Além disso, sua ultimate pode ser usada para jogar o inimigo de volta para sua equipe, tornando-o um grande ativo em jogos de equipe. Mafite. Mafite é um tanque sólido que pode resistir a grandes quantidades de dano, enquanto causa uma quantidade decente de dano por si só. Ele também tem uma habilidade de atorgamento e área, o que o torna excelente iniciador de equipe. Trin Damer é um campeão de ataque básico e pode ser um pesadelo para os oponentes, se jogado corretamente. Ele tem uma habilidade de cura, o que torna difícil de matar. E seu ultimate o torna imortal por um período de tempo, permitindo que você saia de suas situações difíceis. Lembre-se, a escolha do campeão pode depender de sua preferência pessoal e do estilo de jogo. É importante experimentar diferentes campeões e encontrar aquele com o qual você se sinta confortável jogando. Além disso, a prática é fundamental para a melhoria do jogo e da subida do elo. Entendeu? Entendeu, Loel? Está aí, então. Garindário 7, Mafite e o Trindar. Não vai picar Kate no topo, não vai me picar Tristana no topo, não vai me picar MF. Saiba, começar bem para você chegar um dia a ser chaves. Valeu, Loel! Deixei aqui a dica para você. Como você usar o chat GPT, essa nova ferramenta revolucionária de inteligência artificial que vai ajudar a gente, você e eu e todos na nossa vida cotidiana, inclusive no que nos interessa, né? Olhar o sim. Abraço, Loel! Fique com Deus! Particelou, pelo amor de Deus! E assista aí eu lá na Twitch. Vou Corvo na Twitch. É nóis!